Olá, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Que Deus os abençoe e os proteja. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Nós estávamos falando do nosso primeiro espaço de convivência, que é a nossa família. E hoje nós vamos falar dos espaços de convivência que nós temos aí, que nós vivemos ao longo da nossa vida e no nosso dia a dia, certo? Olha que legal essa imagem. Essa imagem nos mostra algumas crianças com o livro nas mãos. Onde será que elas estão? Eu não vou responder essa pergunta porque depois no final tem uma atividade sobre isso, tá bom? Mas olha que legal. É muito mais, muito, muito mais divertido ter amigos. Você não acha? Eu acho. Olha minha mãozinha aqui escrevendo aqui. É muito mais divertido ter amigos. Olha que cena maravilhosa. Nós seres humanos não fomos projetados nem pensados para ficarmos sozinhos. Nós gostamos de estar junto das pessoas. Nós gostamos de conviver, né? É maravilhoso conviver, é maravilhoso ter amigos, é maravilhoso a gente participar de espaços de convivência, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, não é? E olha aqui o que está escrito aqui, ó. Como não gostar de estar junto das pessoas? E principalmente, olha só, quando eu estou com muitas pessoas, eu estou aprendendo a lidar com as diferenças. E aí eu entendo que não importa se é branco, loiro, moreno, ruivo, amarelo, transparente, né? O importante é que eu vou apreciar estar com aquelas pessoas, eu vou entender aquelas diferenças, eu vou aprender a respeitá-las e ser respeitada, né? Eu vou aprender a dar afeto e também saber receber afeto. Por isso, vocês vão pesquisar outros espaços de convivência e vão escrever no caderno de vocês, tá? Então, pesquise outros espaços de convivência e escreva-os em seu caderno. E depois faça os desenhos, combinado? Arrasem! Eu quero ver essa atividade bem, bem linda, ok? Grande beijo da tia Rosanjo, ó.